Eita, vamos ver uma campanha aí da L, vamos ver o que? Que campanha é essa da L, da nossa L? Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Procuradoria da Mulher da Assembleia abraça a campanha que alerta sobre assédio contra a mulher no carnaval. Vamos, baca de novo aí, deixa eu ver. Se ela disse não é não, deixa eu ver. Fantasia não é convite, ó. Rapaz, gostei dessa campanha da Assembleia, ó. Beijar a força, nem pensar. Olha aí, ó. Assédio não é legal. Quando uma não quer, outra também não. Denuncie, patrulha, olha aí, Procuradoria da Mulher, Assembleia Legislativa para ser feliz no carnaval. Gostei, ficou muito legal isso aí, né? Muito legal, muito legal. Olha, eu quero mandar um abraço para toda a galera que está ligada conosco aí, na cidade de Dom Pedro, né? Porque nosso sinal está chegando, vai chegar em Dom Pedro. E aí também em Barreirinhas, não é não? Olha, as pessoas estão perguntando, ó Chapadinha. Tiago Nunes de Chapadinha, olha. Veja bem, você está vendo o Frotinha dando toque aí da feijoada do zumbido lá em Barreirinha? É o segundo ano que o meu amigo Carlos, que é o gerente da pousada, pousada da minha amiga doutora Lourdes e do doutor Amilka, realiza a segunda feijoada. Então, as pessoas perguntam, e a camisa que eu já fui para a feijoada do zumbido aqui? Você liga para lá para saber como é que você vai adentrar com a camisa que você já tem. 8741-598. Olha, 98741-598. 8741-598. Como é que você vai adentrar? Está chegando a hora da peijoada do zumbido número 2, no Hotel Pousada Buriti. Lindo, magnífico, maravilhoso, muito sub, muito pagode. Olha a Bacuri, Bacuri, Bacuri. Bacuri, meu amigo. Ave Maria, legal, não é não? Eita, Bacuri. Foguete com carro a bordo. Como é que é, meu amigo? Rapaz, hoje o negócio está pegando aqui, jovem, vamos lá. O Falcon Heavy da SpaceX decolou da base de Cabo Canaveral, na Flórida. Esse é considerado o foguete mais poderoso do mundo, com 27 motores. Dentro do foguete estava uma preciosidade, o carro Tesla vermelho do bilionário americano Elon Musk. O veículo tem um manequim vestido com traje espacial. Aos dois minutos de voo, os dois foguetes propulsores se separaram e regressaram para a Terra, aterrissando perfeitamente na vertical, um ao lado do outro. A canção Life on Mars, de David Bowie, foi tocada no veículo durante o lançamento. O Falcon Heavy foi lançado ao espaço profundo, a uma distância similar à de Marte em relação ao Sol, mas sem se aproximar muito do planeta vermelho. A SpaceX já é a maior fornecedora de provisões à Estação Espacial Internacional, com um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares com a NASA. Eita São João Batista, olha a Pedro, é Pedro? É Paulo? E Paulo, cadê Pedro? Ah, rapaz, onde tem um Paulo, tem um Pedro, onde tem um Pedro, tem um Paulo, Pedro e Paulo. Não é não? São João Batista. Eita, olha, quem mais? Boa tarde para Dona Maria do São Francisco. Dona Maria, Dona Maria, está toda estilosa, calça jeans, cinturão grosso e camisa de lioa. De pantera, não é não, Dona Maria? Dona Maria, para você, eu vou chamar o zumbido. Você gosta do zumbido, Dona Maria, aí? Olha, então vamos botar mais, quem é? Marilene da Liberdade, olha. A Liberdade lá é um bairro legal, um bairro de gente bacana. Marilene da Liberdade, olha. Marilene da Liberdade.